Nesse vídeo, você vai aprender a fazer um menu off-campus da maneira mais fácil que você já viu. Mas porque eu tive que mostrar minha cutis jovial no início do vídeo. É para lembrar que nosso vídeo sobre animações CSS ainda está com a meta de likes a ser batido. Assim que atingirmos 200 likes, liberaremos um mini curso sobre CSS Animation. Não vou ficar falando isso toda hora, não. Se você quer que esse mini curso seja liberado, vai lá e ajuda com os likes. Se não quiser, de qualquer maneira, vamos continuar com vídeos de qualidade aqui no canal. Ó, e assiste esse vídeo aqui até o fim, que eu vou te ensinar uma maneira pro de fazer um tchan, de colocar um passo a mais no seu menu off-campus. Então vamos lá. Já estamos aqui com o BFB aberto e no nosso índex, vamos começar, claro, por renomear o title. Você coloca aí com tracinho, sem tracinho, como você preferir chamar o menu off-campus. Ele é bem simples mesmo de ser feito. Vamos começar aqui colocando uma div ou um aside ou alguma coisa do tipo que você prefira e atribuir uma classe referente a ele. Claro que ele também precisa de um acionador. Geralmente você vai se valer aí de um menu hambúrguer ou alguma coisa do tipo. Mas, para os propósitos de demonstração, vamos criar aqui com uma classe tranquila. E aqui seria o seu menu, né? O que vai acionar ali. Claro que, geralmente, dentro do menu off-campus tem algum conteúdo, como o menu, por exemplo. Mas aqui, vamos só colocar que é o conteúdo do menu off-campus. Mania aqui de colocar com o hasher, né? Colocar a entidade HTML. E parece que nosso index.html já está bom. Aqui na nossa linha de comando, depois de você instalar as dependências necessárias, somente roda um npm start. Tudo isso explicado no vídeo específico sobre o BFB, que está aparecendo aí no card e também na descrição. Colocando aqui lado a lado com o VS Code. Por enquanto, é o que temos. Até errei aqui. Button, não buttons. E aí ele vai mostrar para a gente bonitinho o botão para a gente apertar. E agora já podemos passar para o CSS, propriamente dito, que é o que interessa. Você vai se surpreender como é fácil fazer um menu off-campus usando essa técnica. Como a gente criou aqui um componente do off-campus menu, vamos criar aqui também, dentro da nossa hierarquia SMEX, aqui em componente, esse arquivo respectivo. Claro que eu já tenho snippets marotos aqui para ajudar e a gente simplesmente escreve off-campus menu. Muito bem, vou até recolher aqui para ficar tudo em tela. E lembrando que também no arquivo principal, que é o style, a gente tem que, na parte de componentes, chamar esse cara. Então, off-campus menu. É o arquivo principal para ser compilado direitinho. E aqui, se dermos, por exemplo, um background color red, já vemos que está funcionando. Podemos mexer à vontade que as coisas estão nos conformes. Olha só, vou te explicar uma coisa que vai te ajudar bastante no desenvolvimento do dia a dia. Antes de você começar a codar, pensa o que você vai fazer. O código que você coloca é só uma instrução para o computador fazer o que você quer. Então, você tem que ter claro o que você quer, em primeiro lugar. E o que a gente quer? Uma estrutura, a gente quer uma div, no caso, como a gente colocou a tag, que ela ocupe todo o espaço de tela, mas ela está escondida e só aparece quando chamada. Quando algum trigger aciona esse menu off-campus e aí ele é chamado a vir à tela. Então, uma estrutura que ocupa tudo, 100%, altura e largura, fora da tela, ou seja, off-campus, né? E quando requisitado, ele aparece. Não é nada mais, nada menos que isso. Então, baseado nesse conceito, vamos lá codar esse menu e você vai ver que é bem tranquilo. Principalmente depois de a gente já ter pensado um pouquinho a respeito. Para começar, vamos tirar esse carinha aqui, né? A gente só estava fazendo um teste. O que é que a gente falou? Ele tem que ocupar tudo, ou seja, a sua altura vai ser sem VH e a sua largura vai ser sem VW. Por curiosidade, se salvarmos aqui, já anotamos uma barra de rolagem. Deixa só eu novamente colocar uma corzinha de fundo e você vai ver que ele já ocupou 100% de altura e largura. Veja que ele deu uma barra de rolagem, mas calma, estamos só começando. A outra condição é a seguinte, ele sempre tem que estar pronto para aparecer em tela quando requisitado. Então, vamos colocar que a sua posição é fixa. Ele sempre está ali, independente do que aconteça. Salvando, perceba que sumiu aqui a barra de rolagem. Caso houvesse uma barra de rolagem, um scroll, ele continuaria preso aí na tela. Ele está fixo. O Fixed é muito parecido com o Absolute, só que ele fica fixo na tela. Aproveitando disso, vamos então colocar um Top Zero e um Left Zero. Talvez seja só uma mania de programador velho aí em função do Internet Explorer. Talvez não fosse necessário, mas vamos colocar Top Zero, Left Zero, só para ele ficar sempre ali em tela. Então, ele já ocupou tudo. Eu não consigo mais interagir com coisas que estão atrás dele. E isso é uma coisa boa. A gente só precisa agora de fazer ele não ficar mais em tela. E, das diversas maneiras que isso é possível, a que é mais recomendada é o seguinte. Usando Transform, Translate X, ou seja, somente no eixo X, menos 100%. Quer dizer, a largura dele, independente de qual seja, porque lembre-se, ele sempre ocupa tudo da tela. Se a tela estiver maior, ele vai ficar maior. Se estiver menor, vai ficar menor. Mas, ele sempre vai ter a sua largura máxima 100%. Então, Translate X, menos 100%, vai fazer ele recuar no eixo X toda a extensão de suas dimensões. Salvando aqui, ele sumiu. Lembre-se, ele continua fixo. Rolando aqui, essa página, ele sempre vai estar ali, mas ele está escondido. Se a gente colocar menos um pouquinho aqui, só para você ver, menos 90%, pode ver que a pontinha dele está aí. Então, o 100% faz ele sair completamente da tela, ou seja, off-campus. Aqui, claro que vamos fazer acréscimos, para que ele seja um elemento de UI minimamente usável, né? Um mínimo de qualidade aí. Daqui a pouco, a gente mexe com isso. Vamos trabalhar aí no acionamento desse menu, chamá-lo em tela, para aí sim, a gente dar os toques finais, daquele polimento final. E a pergunta do dia é a seguinte. Você já teve que usar o menu off-canvas em seus projetos web? Acredito que sim, hoje em dia é bastante comum isso, mas coloca aí nos comentários. De repente, até coloca o link de um projeto que você teve que usar no menu off-canvas. Então, vamos fazer o seguinte. Só para esse menu não ficar aqui muito feiozão, vamos criar um componente button. E lembrando que também temos que colocar a sua chamada no arquivo principal. Aquele nosso snippet que você já viu aí em ação. E é pouca coisa, tá? Só para ele não ficar ali, nós vamos estilizar muita coisa. Repetindo, você aí talvez use um menu hambúrguer, aqueles com efeitinho que viram um X, aí dependendo das necessidades do projeto. Aqui vamos só fazer ele ficar totalmente direito, né? Um float right. E dar uma margem também para ele não ficar colado, alguma coisa como uns 10 pixels, né? Vamos salvar. E realmente é o que a gente queria aqui. Deixa eu até esconder esses atalhos aqui que também estão enchendo um pouco o saco. E está aqui o botão, a gente já pode clicar e fazer alguma coisa com ele. Se você trabalha com namespace CSS, você sabe que é uma boa prática colocar aqui um JS como uma espécie de prefixo para identificar um namespace de interação. Então, chamemos de trigger, por exemplo, que é o que vai acionar o menu. Salvando aqui, lembre-se lá da aula do BFB que, apesar de JavaScript não ser muito o foco dele, ele tem sim um arquivo para necessidades como essa, em que a gente vai brincar um pouquinho aqui com JavaScript. Então, o que a gente vai fazer? Qual é a intenção? Ao clicar nesse botão, esse menu deve aparecer. Antigamente, era muito comum o JavaScript alterar CSS diretamente no elemento. Hoje em dia, com técnicas mais modernas, o esquema é colocar classes. O JavaScript vai só manipular classes para que o próprio CSS faça isso acontecer. Então, vamos colocar aqui que esse trigger, né? A gente vai pegar esse elemento. Simplesmente um charo selector, sem nenhum mistério. E, claro, a gente tem que fazer alguma coisa com o off-canvas em si. Então, const off-canvas. E vamos colocar off-canvas menu, tá? Claro que, como a gente não colocou aqui antes, a gente volta no HTML e coloca JS off-canvas menu. Do contrário, ele não vai conseguir achar nada. Então, a gente tem aqui o trigger e o off-canvas menu. Vou maximizar aqui para ficar legal em tela rapidinho, para não perder. Não sei se você gosta de alinhar ou não o código, mas nesse caso ficou bem legalzinho. Claro que aqui não é o próprio off-canvas, aqui é o trigger. E agora vamos às interações propriamente ditas. Simplesmente queremos o quê? Quando esse botão for pressionado, ou seja, teremos que adicionar um listener. Então, add event listener. Então, será para o clique. E aqui, algo vai acontecer. Teremos que fazer uma função. Vamos chamar de toggle mobile menu ou toggle off-canvas. Alguma coisa do tipo, fica ao seu critério. Então, essa função vai fazer o seguinte. O elemento off-canvas vai trocar de classe. Class list.Toggle. Para que classe? Qualquer uma que você queira. Mas uma bem legal é executive. Quer dizer, quando for pressionado, no momento ele não terá a classe. Ele vai ter, vai trocar, né? Toggle. E, se for clicado novamente, retira a classe. Liga, desliga. Toggle. Esse is active. Vamos, no elemento do menu, garantir que o menu apareça em tela. A parte de JavaScript não é nada mais do que isso. Relembrando, temos aí os elementos em si. Quando o botão for pressionado, adicionaremos uma classe no elemento do menu. Só isso. Então, eu vou até fechar o JavaScript aqui. Não precisaremos mais. Deixa eu, novamente, colocar lado a lado. E, aqui, no off-canvas, lembre-se, teremos a classe is active. Então, algo vai acontecer aqui. Lembrando que, no sess, usaremos o e-comercial para referenciar o próprio si off-canvas menu. E a classe is active vai estar junto com ele. Quer dizer, vai haver as duas classes, se off-canvas menu e is active ao mesmo tempo. Daí o e-comercial, que referencia o elemento que está aqui superior na hierarquia do alinhamento. Como foi visto no vídeo sobre o básico de sess. Se você não entendeu direitinho, dá uma olhada lá e depois volta para continuar vendo o vídeo. Aqui, simplesmente, a gente vai fazer o seguinte. O que é que está fazendo esse menu sair da visualização? Ficar off-canvas. Esse transform com translateX menos 100%. Quando o menu estiver ativo, ele tem que estar em tela. Quer dizer, não precisamos mais desse transform. Ou seja, quando ele estiver ativo, esse transform vai ser nome. Tão simples quanto uma regra CSS. Salvando aqui, só para você ver. Quando pressionarmos esse botão, o menu virá e vai aparecer na frente de tudo. Tal como ele estava antes, sem o translateX. Claro que agora não conseguimos mais fazer nada. Pois não há dentro dele um botão para fazê-lo sumir. Ou o próprio acionador está em tela. Vamos corrigir isso. Vou recarregar para as coisas aparecerem novamente. E aqui no nosso botão, para o bem do tutorial, vamos fazer bem simples. Vamos fazer o Zindex dele ser superior ao próprio off-canvas. A gente vai usar a funçãozinha de Zindex vista no vídeo do BFB. E colocar ele bem alto. Ele vai ficar acima do off-canvas. Ao salvar aqui, não deu certo. Por quê? Se trabalhamos com o Zindex, precisamos colocar que o elemento tem um posicionamento relativo. Claro que com absolutos também é possível, mas o caso não é de absoluto, é de relativo. Ao fazer isso, está aqui. Vou recarregar novamente. Clicar aqui e o menu apareceu. Se eu clicar novamente, desapareceu. Lembre-se do JavaScript, que é um toggle. A classe é colocada e retirada, quer ela esteja ali ou não. Se ela estiver, remove. Se ela não estiver, adiciona. Então, o menu já está funcionando, tá? O menu off-canvas está em tela sempre. Ao acionar um trigger, ele aparece. Poderíamos terminar o tutorial por aqui. Mas, claro, nós vamos deixar essa coisa seca, né? Como comentamos no vídeo sobre animações CSS. Inclusive, dá uma olhadinha nele. Porque temos uma meta de likes. E quando batida, um mini curso gratuito de CSS Animation será liberado. E como comentamos naquele vídeo, uma animação de interface é muito bem-vinda. Principalmente quando o easing é usado corretamente. E é isso que vamos fazer agora. Então, voltando aqui ao nosso elemento. Vamos colocar que há uma transição. E usando algumas variáveis já presentes aqui no BFB, vamos ver como a coisa fica. Vamos salvar aqui. Recarregar. E ao clicar, ele já vem de uma maneira muito melhor. Se clicarmos novamente, ele volta do mesmo jeito. E aqui, o pulo do gato, para você se destacar aí daquele passinho além. Fica muito legal. Fica muito profissional. Que você tem uma transição diferente na entrada e na saída. Então, quando ele estiver ativo, usaremos um outro easing. Até com um novo tempo, para também se diferenciar da animação de entrada. Então, colocando aqui, depois você consulte as variáveis aí do BFB, para entender direitinho todos esses tempos, essas transições. E a salvar aqui. Na entrada, há um tipo de animação. E na saída, outro. Um é mais puxado para o easing. Está até aqui o nome. E o outro, o easing out. Ao clicar, o menu vem de um jeito. Ao sair, é outro jeito. Com uma transição de easings muito boa. Então, é isso, pessoal. Foi ou não foi a maneira mais simples, a maneira mais fácil que você já viu, de conseguir no menu of canvas. É, aqui no DPW, a gente prima pela simplicidade e pela eficiência nos tutoriais. Muito obrigado. E a gente se vê pela web. Valeu!